Acesse o nosso site www.opusdei.pt 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 O nosso site www.opusdei.pt O nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt O nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt Acesse o nosso site www.opusdei.pt para atender municípios de 25 estados. O ex-capitão jura que isso não tem nada a ver com a velha política, mas está na cara, trata-se da velha política. Bom, hoje também houve um movimento muito grande lá no Congresso, na Câmara de Deputados, estão tentando amenizar ou não os defeitos da reforma da Previdência. Muitos cumprimentos ao presidente Rodrigo Maia, o Botafogo, que agora virou estrela da nação. Mas o Botafogo é estrela solitária, né? Ele é conhecido como Botafogo nas remessas aí, qualquer hora sai algum vazamento de alguma conversa dele. Muito bem. Vamos ver, o Sacamoto hoje da coluna do blog dele na Folha, diz que os profissionais que não portam armas, falando do portam armas, falando dos professores, mas giz, por exemplo, já levaram chumbo, com a negativa do destaque que tornaria mais leves as novas regras de aposentadoria aos professores. Segundo o Sacamoto, o diabo, ou Deus, dependendo do ponto de vista, mora nos destaques que estão sendo discutidos e apresentados lá na Câmara de Deputados. Propostas, destaques, propostas para alterar pontos específicos da nova regra. Vamos ver o que acontece. Houve muita traição, né? Graças a esse toma lá da cá. E o grande destaque em termos de traição foi a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo. Foi parar nos topos, no topo, né? Dos assuntos mais comentados durante a manhã, nos twitters. Depois foi caindo e tal. Mas amanheceu no topo dos comentários de Twitter, dizendo, Tabata traidora. Ela justificou o voto, dizendo que foi consciente, já tinha falado isso, mas os internautas não perdoaram. O Ciro Gomes, que está no PDT, disse que a ela é jovem, temos que entender, mas não ter mais clima para continuar no partido. O presidente do partido, Carlos Lupe, disse que primeiro que ia expulsar. Mas como são oito? Já está virando o fio. Não, vamos tomar medidas, vamos punir de alguma forma. Eu conheço esse PDT. Eu já fui PDTista. Eu já fui brisolista, quando jovem. E eu não confio, esse PDT de hoje, não tem nada a ver com o PDT de Leonel de Moura Brizola. Não é de hoje que deputados, prefeitos, vereadores do PDT Brasil afora, tomam iniciativas e votam dessa maneira. Então não dá para contar nunca com o PDT, porque acham que o PDT é um partido de esquerda, vírgula. Na época de Leonel Brizola, era. Hoje é isso. Oito deputados do PDT, incluindo a deputada Tápita, votaram a favor da reforma da Previdência. Outro partido também que votou, onze deputados votaram a favor da reforma da Previdência, foi o PSB. PSB, partido que já foi de Miguel Arraes. Veja você. Muito bem. Curioso foi que o Tiririca votou contra o partido dele, votou contra a reforma da Previdência. Então, ou seja, o Tiririca foi mais firme. A gente sacaneia tanto o Tiririca, né? Vamos ver o que acontece. Queria falar que hoje teve o enterro do jornalista Paulo Henrique Amorim, no Rio de Janeiro, e na sede da BI, a BI que agora está com nova diretoria, uma diretoria que tirou lá do poder, um pessoal que estava encastelado lá durante oito anos, teve muita emoção, ambos amigos, companheiros compareceram, e muitos gritos de Lula livre e fora Bolsonaro. universidades privatizadas, agora que está acabando o primeiro e segundo turno da votação da Previdência, que vai ter um recesso, o governo pode anunciar em breve um projeto para acabar com o ensino público e gratuito nas universidades federais. A informação foi publicada no blog do Noblar, com base em relatos das jornalistas Helena Chagas e Lídia Medeiros. O projeto teria sido criado pelo ministro, esse Weinthraub, esse é um paspalhão, com aval do todo poderoso Paulo Guedes. A ideia é reduzir o orçamento das universidades públicas, que ficariam liberadas, vejam vocês, para cobrar mensalidade e captar recursos privados. de acordo com o blog, o governo deixaria de financiar pesquisas e congelaria contratações de novos funcionários nas universidades. Outra notícia que está correndo agora de noite é que o ex-capitão, o presidente, nomearia como embaixador do Brasil nos Estados Unidos o seu filho Eduardo, deputado federal eleito aqui para São Paulo. É o que faltava, né? É o que faltava. Inclusive deixou ele completar 35 anos, que completou essa semana, que é a idade mínima para você se tornar embaixador desse porte. A indicação tem que passar pelo Congresso e tal, mas só a possibilidade de já assusta. Falando nisso, você sabe onde está o Queiroz? Você sabe onde anda o ex-capitão Adriano? Vai fazer, nós estamos prestes a chegar a 500 dias do assassinato e execução de Marielle Anderson. E nada, e nada, e nada. É inacreditável. Vamos lá, vamos dar a atender ao nosso pessoal. está aqui, vamos lá. Às vezes, pum, pim, pim, pum, pim. E não, pum, pum, tim, 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 tim. Vamos lá. Aqui é o Mário Capoeira, Mário Capoeira do Mexiga. Em nove de julho de trinta e dois, os paulistas deram a vida pela Constituição. Em dez de julho de dois mil e dezenove, os ratos roeram a Constituição, Constituição Cidadã. Cláudia de Santo André, parabéns Jandira, falou por todos nós. Quem matou Marielle? Lula livre hoje. Zé Correia de São Bernardo no campo, cadê o capitão Adriano Miliciano? Acabei de perguntar. E o Queiroz? Acabei de perguntar. A Ana de Suzano, esse programa espetacular. Pena que seja tão curtinho. O Zé Tavares de Cutia. Bolsonaro acabou com os direitos trabalhistas, entregou o pré-sal para os Estados Unidos, acabou com a Previdência, só falta mudar o nome do Brasil para Etiópia. Lula livre. Bom, vamos falar um pouco de música, para dar uma amenizada aqui no Papo com o Zé. Vamos falar de uma cantora que... O nome dela é Vanda Sá, mas ela ficou conhecida como Vanda Vagamente, porque gravou uma música vagamente e que fez muito sucesso na década de 70, ali em Bossa Nova. Ela é paulista, apesar de ser uma carioca, conhecida como carioca. Toca muito bem violão, morou muito tempo nos Estados Unidos, lá gravou com Badi Shank, com Marcos Vale, com João Donato. Foi casada há muito tempo com o Edu Lobo. E vamos ver e ouvir aqui, ela com o Roberto Menescal, Eu Sei Que Vou Te Amar, de uma dupla que quase não fez nada para a música popular brasileira, Tom e Vinicius. Vamos ver e ouvir. Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Sei que vou te amar E cada verso meu Será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Nós colocamos a Vanda Sá, porque hoje ela completa 75 anos. Parabéns para Vanda Sá. Eu vou falar agora do Glenn Greenhalde Ele esteve lá no Senado hoje Ele não foge do pau não Ele comparece, é corajoso, vai, enfrenta Ele falou mais uma vez Tinha falado na Câmara de Deputados, agora no Senado Ele falou simplesmente uma coisa definitiva Que o Moro tenta criar um clima de terror Contra a liberdade na imprensa E ameaça o Intercept de forma proposital Ele afirmou que não vai entregar o conteúdo bruto das mensagens Às autoridades Porque isso só acontece, segundo ele, em países autoritários E é verdade Ele reiterou que a autenticidade das mensagens Foi verificada por outros veículos de imprensa Além do próprio ter Intercept Leia-se veja, Folha de São Paulo O Bandeirantes E que ele e a família Têm sofrido ameaças Pela publicação dos vazamentos Da reportagem sobre o lado obscuro Do Lava Jato É a segunda vez que ele comparece lá em Brasília Ele confirma que há o colui Como a gente nota E vê e verifica E colui entre o Moro E os procuradores da Lava Jato Agora, impressionante que A cabecinha de Santo Onofre As pessoas Como a gente está vivendo tempos obscuros Tempos ruins Que a gente sofre Tem muita gente passando mal Tem muita gente revoltada, triste Esse aqui é um exemplo Organizados em grupos de WhatsApp Moradores, alguns moradores de Paraty Poucos, mas são Programaram um protesto Para sexta-feira amanhã Durante a Flip Contra a presença Do Glenn Greenwald Na cidade Os organizadores do protesto Vejam só Preferem não se identificar Claro Mas querem o cancelamento Da palestra Que ele fará amanhã Intolerância dessa gente Intolerância dessa gente Dizem que ele não ganhou O prêmio político Fake Fake para os negais dele Porque ganhou sim Em 2014 O prêmio Pulitzer Com matérias publicadas No The Garden E no The Wasp Post Olha só a nota Que eles dão Convocando as pessoas Para participar Da passeata Contra E para impedir a palestra Estão indignados Por um estrangeiro Vire discutir a Lava Jato Esse patrimônio E do brasileiro decente Eles estão Afirmam isso Em compensação A Flip Diz que não se vê No papel de desautorizar Manifestações Que porventura Ocorram em seu território Contando que as mesmas Não contenham Teor ofensivo Ou discriminatório Vai ser uma confusão Amanhã lá Em Paraty Falando em Flip Décima Sétima Flip Lá em Paraty O homenageado Dessa vez É o escritor Euclides da Cunha O tema central Da festa literária Internacional Uma das celebridades Intelectuais Saísta Valnice Nogueira Galvão Esteve ontem lá Na abertura Falou sobre Euclides da Cunha A importância Segundo ela Quem revelou O povo brasileiro E mestizo Messiânico Analfabeto E não os brancos Ricos do Rio de Janeiro Foi Euclides da Cunha Os sertões Narra a história Da guerra De Canudos A partir de um ponto De vista Não oficial O exército Enfrentou a comunidade Liderada por Antônio Conselheiro Lá em Canudos Ela fala uma coisa Muito interessante Claro que acabou Com o massacre Terrível Dos seguidores Lá do Antônio Conselheiro Olha o que ela diz Os repórteres Que cobriram a guerra Eram militares Muitos deles Combatentes E publicavam Olha o fake news De onde vem Notícias falsas Sobre o suposto Perigo Que aquelas pessoas Ligadas a Antônio Conselheiro Representavam Quer dizer O fake news Já havia lá Na guerra de Canudos Segundo a nossa Valnice Galvão Nogueira Galvão Um intelectual De respeito Essa história aqui É curiosa E mostra como a justiça Nunca é respeitada Quando teve aquela greve De jornalistas Em Alagoas A justiça determinou Que os jornalistas Não poderiam ser demitidos Durante um prazo Não sei qual prazo Mas havia um prazo Pois bem Horas depois Vinte e tantos jornalistas Estavam no olho da rua Demitidos pela TV Pelas emissoras E organização Do ex-presidente Collor Vejam vocês A TV Essa que eu vou falar Da TV Globo A TV Globo Descumpriu Uma decisão Judicial No caso Da jornalista Isabela Camargo Que Ela ganhou Na justiça Pra ser Recontratada Mas acabou Barrada na porta Da empresa Ela teve Uma Uma síndrome De Burnout Que eu nunca tinha ouvido Falar Mas é uma doença Relacionada ao trabalho Ganhou na justiça Mas não conseguiu Dar um desgaste Emocional Que reduz A velocidade E a naturalidade Que as pessoas Realizam suas tarefas Ela foi lá Com o mandato Judicial E não conseguiu Entrar na emissora Ou seja Ninguém respeita É isso Acontece nada Vamos lá Vamos ver o nosso pessoal De novo aqui Pim Pim Ah tá aqui Primeira Primeira dois Depois a três Vamos lá Esse PDT É o PDT Do Ciro Gomes Explica muita coisa Que não é de Leonel Brizol Se eu tenho certeza Sou Ana Luíza Do São Bernardo Minha família Adora seu programa Em meu enteado De doze anos Está aí ligado Também Obrigado por esse conteúdo Abraço do Sertão Pernambucano Salgueiro atual Salgueiro Atuais PDT E PFB Traíram a memória De Brizola e Arraes Tem toda razão Elson de Salvador Mensalão Não era crime? Trajando esse PDT Atual Expulsou o neto De Brizola Tabata Retrato Nível atual Roberto Araújo De Faria De Barrinha No Rio de Janeiro Germano Maia De Tiangá Guar De Ceará Onde está o Queiroz A deputada Gendira É um orgulho Para todos nós O Heroncio De Guarulhos O Hélio De Dias O assassinato Dela De Anderson Vamos tentar Abraço Lula livre Aqui é o Alexandre Magno 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 não Magno é madeira Magno Em Gotemburgo Na Suécia Você está sempre assistindo a gente Salve ele Regina Salve Céla Camargo Mariano Fora Bostonaro Bom vamos falar agora Eu falei de um intelectual Da Valnice Mas vamos celebrar aqui Um intelectual Que foi Que nasceu Há 117 anos Ele morreu Três meses Antes de completar Oitenta anos Em 1982 Ele nasceu No dia 11 de julho De 1902 Sérgio Buarque De Holanda Ele participou Ativamente No movimento De 22 Modernista Deu aulas De história moderna Contemporânea Em Brasília É um dos fundadores Do PT Pai do Chico Buarque Da Miúcha E da Cristina Da Cristina Buarque E de outros filhos Menos conhecidos Pelo público Esses três Caíram na música E tal O Raiz do Brasil É um livro Uma obra Respeitabilíssima Conhecida E é o título Também de um documentário Que o Nelson Pereira Dos Santos Fez Em 2003 Sobre ele A gente selecionou Uma cena do filme Que o Sérgio Buarque De Holanda Dança e canta No casamento Da filha dele A Miúcha Que é a Heloísa Com o João Gilberto É uma cena Antológica Vamos ver e ouvir O pessoal estava animado ali E o João Gilberto Vocês viram a animação Do João Gilberto No dia do casamento Com a Miúcha E o do Sérgio Buarque O Sidney Irmão dela Filhos da Dona Carmen Foram presos em junho Junto com mais outros dois Acusados de cobrar O aluguel de pessoas Que participam Do movimento É... Tem a ver com aquele incêndio Lá no Paissandu Eu também assinei Esse manifesto Você pode assinar No www.chance.org Liberdade para a preta Ednalva e Angélica Hoje a justiça é federal Essa que é a notícia Desagradável e triste Decidiu manter A prisão dos quatro Então a juíza lá de Brasília E tal É inacreditável É inacreditável A gente só toma ferro Bom, quinta-feira É dia do entrevistas Programa do Juca Que fure aqui na TVT Hoje ele conversa Com o economista Paulo Nogueira Batista Júnior Tema central A diplomacia Que vai falar Do... Do esse acordo Mercosul Comunidade Europeia Vamos ver um trecho Desse programa Que irá ao ar Hoje aqui na TVT Às dez da noite Vamos lá É que o Brasil mudou, né? O Bolsonaro é um sintoma Do Brasil Dos últimos anos Foi envenenado Por uma Uma propaganda nociva Confrontacionista Tá E nós estamos reagindo Assim como os franquistas Reagiram A esquerda espanhola Aqui formou-se Uma classe média Ignorante E reacionária Que gosta de Desse populismo de direita E não é só aqui, hein? Sim Nós estamos reproduzindo Nesse início do século XXI Um fenômeno que a Europa Viveu nos anos 20 30 Que foi a reação Da direita Na forma do fascismo Do nazismo Do franquismo A revolução bolchevica E seus desdobramentos Na Europa Aqui é o Lula Paz e amor Mas assustou Enormemente Porque o Lula Tomou algumas pequenas medidas Não foi grande coisa Não foi grande coisa não De distribuição de renda Tá aí Paulinho da Força Papazinho Então quem se sentiu atingido Peço desculpas E prometo Não reproduzir mais É um hábito De usar termos antigos A justiça Essa notícia é boa Pelo menos uma A justiça de Minas Gerais Manteve o direito De 450 famílias Você lembra desse caso? Continuarem a produzir café Na terra que ocupam No acampamento Quilombo Grande Isso é uma boa notícia Eliminar que pediu Despejo imediato Das famílias Foi derrubado pelo juiz Luciano Pinto Junto com a turma De desembargadores Do tribunal As terras ficam Em Campo do Meio No sul de Minas Eles plantam ali Dois milhões De pés de café O famoso café Guaiaí Foi uma vitória Pena Pena que foi uma vitória Parcial Mas já que Queriam desapropriar a área Continua correndo Na justiça Mas de qualquer maneira Já é Uma vitória parcial Para ser comemorada Já que nós estamos falando Em campo e tal Vamos pegar um cantor E um compositor Que fez muita coisa Muitas composições Ele nasceu Em 11 de julho De 1906 Raul Torres Aqui em Botucatu Interior de São Paulo E ele foi o precursor Da música sertaneja Teve obra dele gravada Por todo mundo Tunico e Tinoco Aqueles mais antigos e tal Ele fez muito Ele fez durante muito tempo Dupla com o Florencio Você que é mais antigo Deve lembrar Ele morreu Os 64 anos Em 70 12 de julho De 70 Vamos lembrar Um sucesso Na voz Muito legal Das irmãs Galvão O nome da música É Colcha de retalhos Vamos ver e ouvir Aquela colcha de retalhos Que tu fizeste Juntando pedaço em pedaço Foi costurada Serviu para o nosso abrigo Em nossa pobreza Aquela colcha de retalho Está bem guardada Vamos falar de futebol Teve Copa do Brasil ontem Vai ter Copa do Brasil hoje Vamos ver na tela Grêmio 1 Bahia 1 Foi o jogo que teve mais cedo Atlético Paranense 1 Flamengo 1 Palmeiras 1 Internacional 0 E daqui a pouco Tem Cruzeiro e Atlético Clássico Mineiro Tá Vamos falar de Palmeiras 20 Gol da vitória Foi marcado Por Zé Rafael De cabeça 20 minutos No primeiro tempo O jogo de volta É no Beira Rio Lá em Porto Alegre Na quarta-feira Nós temos o gol Olha lá Palmeiras Palmeiras é Não sei Ganhar do Palmeiras É difícil né Mas apesar que 1x0 é pouco 1x0 é pouco Quem sabe na volta No Beira Rio Mas no Palmeiras Ganhar sempre É bom né pessoal Lá na Arena da Baixada Foi 1x1 Estreia do Jorge Jesus Dirigindo o Flamengo O Atlético Saiu na frente 1x0 O gol do Léo Pereira E no segundo tempo Você vai ver o gol Do Léo Pereira aí O Flamengo tá de branco Porque os dois São rubro-negros né E o Gabigol Foi num gol legal Por encobrindo assim O goleiro No segundo tempo Por cima Nem cobriu Jogo de volta Também é quarta-feira No Maracanã Também não tem favorito O Flamengo joga em casa Pelo fato de jogar em casa Pode ser considerado favorito E temos os gols No empate O Grêmio venci O Bahia empatou depois Cebolinha Olha o Cebolinha Se reencontrando Que foi um grande sucesso Da Copa América Na seleção Fez o gol de pênalti Se reencontrando Com a sua torcida E o Gilberto O pessoal da TV Quirinho Moreira Deve ter comemorado muito lá De cabeça Empatou O jogo de volta É na Fonte Nova Aí o pessoal da Bahia O pessoal de Salvador Tá na quarta-feira que vem Enquete Sobre o jogo De daqui a pouco Cruzeiro e Atlético Vamos lá É um clássico mineiro Quem sai na frente Nesse confronto O Cruzeiro Ou as voltas Com corrupção Com o presidente sumido Vamos ver lá A enquete É empate 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 Gente Eu ia falar da audiência Brutal Sensacional Da Copa Feminina Homenagear Jorge Guedes Mas não dá mais tempo Nós vamos acabar Falando de um grande cantor Que morreu aos 41 anos Cantor aqui de São Paulo Agostinho dos Santos Que morreu em 11 de julho de 1973 Naquele acidente Com o avião da Vale Que tava pousando No aeroporto de Orli Não deu pra chegar no aeroporto Caiu no campo de cebola Morreu Morreram 123 pessoas Entre elas O queridíssimo Saudoso Agostinho dos Santos Com o Agostinho dos Santos A gente termina o papo Com o Zé de hoje Você fica a seguir Com o seu jornal ao vivo Um abraço Até amanhã É de manhã Vem o sol Mas os pingos Da chuva Que ontem caiu Ainda estão a brilhar Ainda estão a dançar Ao vento alegre Que me traz Esta canção Ainda estão a brilhar Ainda estão a brilhar